Olá, tudo bom? Espero que sim. Eu sou a Vanessa e hoje eu tô aqui pra fazer um teste com vocês. Muita gente me perguntou no outro vídeo que eu ensino a atingir roupa e tal, com corante em pó, se podia atingir boné. E eu realmente não sei. Eu não sei se essa parte durinha estraga quando vai ao fogo. Então, eu tô aqui pra fazer esse teste. Então, independente do resultado, se der ruim ou ficar bom, eu vou mostrar pra vocês o que ia acontecer de verdade. Aí eu tenho aqui esse boné. Eu acho que é um material padrão mesmo. Ele é uma sarja, ó. Né? É um material padrão de boné. Tem aquela aba bem dura, ó. E a gente vai testar junto. Eu vou usar o tinge-cor e em seguida o fixa-cor. E vamos ver o que é que vai dar. Agora, se por acaso o boné que você tiver for de outro material, tipo esse aqui, que ele é poliéster, aí você tem que usar o Syntaxi Color. Acho que é assim que chama. Também é da Guarani, mas é pra fibras sintéticas. Que é o que vai tingir melhor o poliéster. Tá? No caso, como o meu é sarja, sarja-algodão, então eu vou de tinge-cor. Tá bom? Tchau. 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 Tchau.